Pessoal, agora cadê aquela turminha da fake news, né? Aquela checagem. Eu lembro quando eu assisti aquele canal lá. Eles tinham lá um negócio de checagem. Só que a checagem, até eu entender, eu falei, não, tá errado isso daí. A checagem deles só checava o negócio de um lado, do outro lado não, né? Tinha uma paradinha da checagem. Checagem, não sei o que lá. Ah, viu que tal coisa que foi dita por Bolsonaro. Tudo era coisa que foi dita por Bolsonaro. Tal coisa. Gente, a guerra hoje, ela é mais, mais informativa do que qualquer outra coisa. A guerra informativa hoje, ela causa, não é que ela é, é que ela causa um dano maior, né? A guerra de informação online, né? E notícias falsas, ela causa mais impacto do que qualquer outra coisa. Imagina, mesmo eles poderiam até saber que veio de lá, mas a notícia já saiu estraçalhando milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas não vão ter a retratação, elas não vão ver a retratação, não vão ver a verdade, né? Porque esses jornais, eles não vão se retratar. E se eles se retratar, vai ser aqueles 10 segundos, assim. Pronto. Ninguém vai entender o que realmente aconteceu. E aí vai acabar ficando feio pro lado de quem? Quem vocês acham que o mundo vai começar a odiar? E aí, meu filho, é o Apocalipse. Aí vem ele. E aí, meu filho, é o Apocalipse.